Mas professor, você é coach, você vai falar de quando desistir de concurso? É isso que eu vou falar hoje. Meu nome é Guilherme Guimarães, eu sou coach de concursos e o que eu quero falar hoje pra você é uma coisa meio que inédita, né? Porque na internet você vê muita gente falando ah, não desista, não desista dos seus sonhos. Esse papo de coach, eu sou coach, eu fiz curso pra isso, mas eu acho que alguns papos são tão superficiais, são tão, assim, desequilibrados, sem considerar uma série de coisas e é isso que eu quero falar hoje. Eu quero falar quando você não deve fazer concurso público. Claro que há exceções, isso daqui são coisas que precisam ser pensadas caso a caso, mas eu quero que sirva de mais reflexão pra você que tá pensando em fazer concurso público, pra você enviar pro teu amigo que às vezes quer fazer concurso público, que tá numa das situações que eu vou descrever aqui. Já deixa a tua curtida, porque aqui no nosso canal a gente traz sempre credibilidade, sempre um bate-papo muito direto, muito aberto. Eu não quero fazer as pessoas desistirem, mas eu quero fazer as pessoas tomarem as melhores decisões. E essa é a ideia do meu trabalho, é auxiliar nesse processo. Beleza? Então vamos lá. Um dos casos que eu acho que a pessoa deve realmente pensar se vale a pena fazer concurso é quando a pessoa precisa de um cargo, de uma remuneração a curto e às vezes até a médio prazo. Muita gente quer, na verdade, começar a trabalhar no mês seguinte e às vezes decide fazer concurso público. Uma vez eu tava prestando uma consultoria, a menina chegou pra mim e ela começou a chorar. E conversando com ela, ela explicou que ela tinha acabado de ser demitida e ia fazer concurso público. E ela tava muito triste, porque ela precisava do dinheiro. E eu falei, olha, pense realmente se concurso público é o caminho melhor pra você. Porque concurso público é algo a médio e longo prazo. E quanto mais você trabalha com prazos limitados, você coloca uma pressão. É como se você colocasse uma faca no teu pescoço, sabe? E daí o concurso público fica muito difícil pra uma pessoa que precisa passar logo no primeiro. E essa não é a regra. A regra é você reprovar no primeiro. Exceção, e é muita exceção, são as pessoas que passam. Então, se você coloca um prazo muito curto pra você, se você estabelece às vezes um prazo, isso é muito complicado. Um prazo, às vezes, ah, eu vou passar daqui um ano. Daí você fica, nossa, eu tenho que passar nesse concurso, por isso senão talvez eu não tenha mais oportunidade. Então, cuidado com isso daí, se você tem um prazo curto, quem sabe pense num plano B. Às vezes o plano B é interessante, você fala, olha, eu já vou procurar um emprego, olha, eu vou fazer concurso por um ano, ou vou fazer concurso por ano e meio, e se eu não passar, vou procurar um emprego. Então, tenha um plano B pra você não ter essa pressão pra você conseguir lidar com o concurso público. Porque você estipular prazos e prazos curtos ainda é muito difícil. Então, se você quer fazer um concurso pra amanhã, quer ser aprovado amanhã, desiste dessa ideia porque isso pode não dar certo. Ah, mas eu conheço alguém que... Sempre vai ter alguém, sempre vai ter uma exceção à regra, beleza? Outra questão pra você não fazer concurso público, se você não está de acordo com os valores do concurso público. Concurso público, o trabalho na iniciativa pública, ele tem uma série de valores, que nem são, sempre são as mesas da iniciativa privada. Por exemplo, você querer um espaço de muito empreendedorismo dentro da iniciativa pública, você não vai achar. Os cargos públicos, às vezes, não te dão espaço pra você criar. Eu estou falando isso de maneira geral. Claro que há espaços pra você criar. Eu mesmo, na PRF, quando eu trabalhei com educação de trânsito, eles me davam carta branca pra tudo. Eu criei projetos e eu adoro essa parte de criação, essa parte de empreendedorismo. Eu acho isso muito legal. E eu tive essa oportunidade. Mas a regra é que, na iniciativa pública, você não tem tanto espaço. É tudo muito mais engessado. Então, se você tem uma veia de empreendedor, de fazer e tal, a iniciativa pública talvez não seja o seu caminho. Outro valor, e esse valor é muito engraçado. Você quer ser rico, você pensa em que tem muito dinheiro. Novamente, o cargo público talvez não seja o seu caminho. Os valores da iniciativa pública não são pra quem é que é rico. É pra quem quer viver bem, com certeza. Mas a riqueza, a riqueza de ter casas maravilhosas, casas maravilhosas, não é pra cargo público. A não ser que você seja corrupto. E eu não quero esse caminho pra você também. Beleza? Então, pensa nisso daí. Você tá de acordo com o cargo público? Claro que cada área é totalmente diferente, né? Mas, de uma maneira geral, a gente pode dizer, né? Não é pra quem é rico a carreira pública, e nem pra quem é um grande empreendedor, porque há pouco espaço para isso daí, né? A carreira pública tende a ter trabalhos mais engençados. Outra questão. Se você está sob intensos abalos emocionais, quem sabe concurso público não seja pra você, pelo menos por um tempo. Aqui, por um tempo mesmo. Pessoa, às vezes, tem alguém da família que morreu, pessoa, às vezes, tá passando por um divórcio, a pessoa, às vezes, tá passando por um processo, às vezes, até de depressão, alguma coisa mais ligada aí a um abalo causado por uma doença. Então, você que tá sofrendo um abalo, pense se vale a pena fazer concurso público. Concurso exige concentração, exige foco, exige tempo. Às vezes, você precisa digerir alguma coisa emocionalmente, um divórcio. Ah, mas tem pessoa que passou fazendo... Mesmo por um divórcio, passou... Com certeza, há sempre exceções. Eu quero trazer aqui uma reflexão, entendeu? Eu sei que há pessoas que, mesmo num caminho de divórcio, conseguiram passar no concurso público. Mas, às vezes, você precisa dar um tempo pra você digerir as coisas, pra você lidar com as coisas, pra depois começar a fazer concurso numa perspectiva muito mais saudável do que dentro de um processo muito conturbado. Daí você desiste e depois você nem volta. Você pega trauma de concurso, porque quando você estudava pra concurso, você tava passando por um processo muito difícil emocionalmente. Então, se você tá sofrendo intenso abalo psicológico, intenso abalo emocional, quem sabe não seja o momento pra você fazer concurso público. Pense sobre isso. Eu sempre, quando eu converso com os meus alunos, num primeiro momento, eu sinto e vejo se a pessoa tá passando por isso. E eu já vi pessoas, às vezes, que iam começar o trabalho comigo, mas que desistiram logo no começo, porque estavam passando por um desses processos. Eu acho perfeitamente normal. Eu acho que tudo na vida tem um tempo, e até é concurso público, e é por isso que eu tô falando aqui sobre esse assunto. Porque, às vezes, há tempo pra você tá chorando a morte de alguém, há tempo pra você tá passando por um processo mais difícil de doença, e concurso a gente pode deixar pra depois. Certo? Gostou desse bate-papo? Você já passou por uma dessas situações? Você já desistiu de concurso público? Você conhece alguém que passou? Deixa tua história aqui, isso daí pode ajudar muita gente. A ideia é bater um papo. Eu vou responder todo mundo que deixar o comentário aqui. Conheça mais do meu trabalho, lá no Instagram, no Facebook. Vou deixar aqui ou aqui os links pra você acessar. Lá a gente tá sempre batendo papo, sempre conversando, sempre trazendo novas coisas sobre concurso. Beleza? E bora estudar!